Estúdio In, olha, uma moda super transada. Aliás, aqui a família inteira, né? Moda masculina, moda feminina, todo mundo transadíssimo, né? Oh, beleza, meu. E aqui é o seguinte, você vai encontrar multimarcas. São várias marcas. Aliás, as melhores marcas que você tem na Estúdio In. Temos na Estúdio In. A camisa e as calças são fabricação nossa. É, né? Mas nós temos também multimarca aqui. É. Então é o seguinte, fabricação própria tem uma super garantia pra você. Dá só uma olhada quantas cores você encontra. Então, se você quer uma camisa super bonita, esse caimento, ele garante que fabricação própria. Fabricação própria, cai muito bem, tem 12 cores aí pra escolher. Ó, essa daqui, manga longa, lisa, o preço? 10 reais. O mesmo preço você pode levar também manga longa, estampada, né? Isso, manga longa, estampada, tudo tricoline, né? Tá, 10 reais. Muita estampa pra escolher. Aqui, ó, manga curta. Olha só que bonita isso daqui. Pode ser estampada ou lisa. Manga curta quanto, Mauri? 9 reais, preço à vista também. Ah, leva uma de cada cor, leva uma estampada, leva uma lisa. Tem várias pra você. Agora, tem uma promoção, gente, muito legal. Nessa daqui, camisa fio tinto. Olha que bonita. Essa fio tinto, quanto você tá fazendo? 18 reais. É. Essa pode dividir em duas ou no cartão. E ele tá fazendo com essa camisa aqui o seguinte, ó. Você pode levar uma, você pode levar duas, você pode levar três. Três camisas. Três camisas como essa, você escolhe qualquer uma estampada, ó. Uma estampada. Você leva de brinde, é isso? Exatamente. A promoção é essa, né? Exatamente. Então você tá levando, ó. É de três, ganhe uma manga curta. Então pronto, você leva quatro camisas e paga só três. Calça, que é calça, olha a variedade, quantas cores ele tem. Aqui é masculino e feminino. Masculino e feminino é sarja, Studio Win também, nossa fabricação. Ó, uma calça como essa, ó, você vai ficar super elegante, bem vestida. Essa daqui, quanto você faz? Essa é 23 reais no cartão ou duas vezes também, né? E, ó, todas as cores pra você aproveitar. Tem toda a escolher aí. É isso? Então aproveita, Studio Win é muito economia, você fica super transado. Promoção até domingo, de segunda a sexta, das nove e meia às 18h30. Sábado até às 18h. Domingo, tabeta até às 17h, menos no Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, nós estamos fechados. Rua Cuiabá 763 e Rua da Moca 2345. Tudo na Moca. O telefone aqui. 227-1631 e 264-3001. Estúdio Win, corra! Vamos lá, pessoal.